Hoje é o dia. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês já viram no título, temos aqui uma coisa para adaptar na moda. Para quem me segue no Instagram, leo.qda Já sabe das novidades. Quem não me segue, já devia seguir. Lá está, já devia seguir. E claro, antes de começar o vídeo, vocês já metam o vosso like e subscrevam o canal se são novos aqui. Este vídeo é um bocadinho à pressa. Mas, hoje vamos colocar uma ponteira na XJ6. E qual é essa ponteira? Ora bem, como vocês conseguem ver, vamos colocar um tubo na XJ6. Maltinha, comprei este escape na internet. Cá está. Já sabem. É dos chinos. Grande réplica. Tem umas soldaduras incríveis, como vocês conseguem ver aqui. E o efeito disto é mesmo fazer barulho. Isto tem um DB killer aqui, que eu acho que não deve fazer grande coisa. Mas, eu sou capaz de tentar abafar um bocadinho mais este escape, senão vai ser muito, muito alto mesmo. Mas, sem mais demoras, vamos então ao tau dos escapes. O verdadeiro tau dos escapes. António dos escapes em Matosinhos. Vou pôr os links aí em baixo na descrição do vídeo, para vocês saberem onde é que vocês vão fazer adaptações de escapes racing nas vossas motos. Vocês compram uma ponteira qualquer, a que vocês quiserem, de marca ou marca branca. Bebiram-se e dizem assim, olha, vou adaptar isto. Onde é que eu vou? Todos os escapes. António dos escapes em Matosinhos. Tem o link na descrição. O Homem é 5 estrelas. Trabalha que é uma coisa jóia mesmo. E é ele que me vai adaptar isto na XJ. Portanto, compare com o vídeo e volta para lá. 2 horas depois. Ora bem. Pessoal. Estou a ir buscar a minha moto. Ok. Estou a ir buscar a minha moto. Estou numa PCX, a Rainha dos Consumos. E... Bem. Eu já ouvi dizer. O Manel. Ali do Tau dos Escapos. Já me disse assim. Olha. Isto só dá para andar até as 4 mil. A moto acho que faz 2 ou 13 mil. Mas só dá para andar até as 4 mil. Porque de resto. Só de ligar a moto. É um estrono descomunal. Isto foi dito pelo Manel. Que está habituado aos Escapos. Portanto. Pá. Eu acho que vou ficar de boa cá aberta. Sinceramente. Nem sei. Malta. Nem sei. Vamos esperar para ver. E... Quero filmar a minha reação. Quando vir aquilo. Porque... Eu acho que aquilo está mesmo estúpido. Aquilo deve estar com barulho mesmo. Pardo. Tipo. Nem sei. Mas... É isso. Malta. Vou aqui na PCX. Perninha esticada. Oh. Opa. Super confortável. Parece que estou na sanita. Bem. Vamos lá então. Com o pé. Porque esta moto. Por acaso. Não tem aqui o seleitor. De coisa. E... Cuidado com estes ultrapassagens aos autocarros. Podem sair pessoas. Ora cá está. Ora cá está. Uma pessoa saída. Ixi. Aí vai. Por causa do start and stop. Ixi. Mano. Eu não curto nada deste sistema. Bem. Maltinha. Estamos aqui nesta avenida. Que eu não sei qual é. Desculpem lá. Não sei. E... É aqui que tem um metro. E vai até... Quase até à praia. E... Vocês chegam aqui. Eu nunca sei qual é. Portanto. Vocês olham sempre para a direita. Estão a descer à avenida. Olham para a direita. E quando virem ali. Old place. Escapes. Olha. Que eu acho que é aqui. Olha. Pisca. Opa. Pisca. Olha. Lá está. Old place. Enscapes. Olha para isto. Olha para isto. Chegámos. Chegámos. Ui. Nem é bom. Até estou nervoso. Opa. 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 Vamos ter que pôr um alofador nisto. 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 Opa. 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 Que top! Que top! Tirar essa marva toda, para cortar certinho, para fazer uma redução... Está aqui a ponteira! Está aqui! Tem o DB Killer mas está estupidamente alto na mesma! E isto não pode ficar assim, portanto... Isto mano! Mano! Bem maltinho! Vamos acabar o vídeo por aqui! Cá está o verdadeiro tal dos cabos! Está um trabalho incrível! E botem para lá! Metam já o like! Subscrevam! E é isso! Agora vou filmar o primeiro vlog na moto com um escape assim! Que é direto! Quase! Bota que tem! Bota! Ai menino! E aí amande! Não, nem tome acredito amande... E aí mano, fica toda a gente a olhar mano E aí que estrondo, não me acredito Não sei, não vou sentir vergonhado Mano, está tudo bem Mano, as pessoas fazem cara esquisita mano Ei, não me acredito, isto não pode andar assim Eu não sei como é que o brasileiro anda com isto de escape direito Juro-te, está agressivo Ia mano, não, olha, desculpem Não estou a ter reação Mano, isto está estúpido Ei, mano, não Não, não, não posso Mano, está estúpido Ei mano, está muito estúpido Ah malta, uma cena que vou já referir Que estou a notar é a falta de baixas Ela perdeu um bocadinho de baixas Ei, mas mano, está uma cena estúpida Ei mano Ei Ei Ei, eu mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma